Olá, seja muito bem-vindo ao canal Guarapari Virtual. Meu nome é Gladysson Perozini e estou aqui neste domingaço, gente, aqui no bairro Itapebuçu, no Guaracento de Eventos, na exposição de carros antigos. Eu tenho certeza, certeza absoluta, que você vai amar tudo isso, hein? Então, não saia, fique até o final, que você vai ficar surpreso com as maravilhas de carros que você encontra aqui, tá bom? E, claro, aqui a telinha do canal Guarapari Virtual mantendo esses registros para você que curte, que ama Guarapari e quer ficar por dentro dos eventos que acontecem aqui em nossa cidade, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo! E aí, pessoal? No dia 17 de setembro de 2023, Domingaço, aqui no Guaracento de Eventos, mostrando aqui a exposição de carros antigos. Olha só, quanta relíquia, quanta coisa bonita, hein? E aqui é tudo pela telinha do canal Guarapari Virtual. Então, vai chegando, deixando o seu like, deixando o seu comentário. Verifica se, de repente, você ainda não é inscrito e se inscreva, hein? Olha só, tão agito só isso aqui. Muitas relíquias. É, nostalgia boa! Olha só, essa nostalgia que faz bem logo nesta manhã de domingo. Isso é muito bom. E, sem contar também, gente, que o espaço é magnífico, né? Vamos dar uma voltinha para você ter um vislumbre interessante do espaço das pessoas que estão aqui curtindo o evento. Olha que bacana! Olha só! Esse Fusca. Esse aqui é um Super Fusca. Olha o motor. Ei, saudadezinha de mexer no motor desses, hein, gente? Olha a roda. Olha que legal, hein? Teto solar, gente. Olha só. Teto retrátil. Muito bonito. Muito bonito. E aí, ó, quem é o fã? Deixa o like, hein? Eu já vou deixar o meu like assim que eu publicar este vídeo. Olha a frente. Que top demais, gente. Fusca pretinho. Top de vinho. Vamos que vamos aí chegar. Aqui você tem uma praça de alimentação. Ei, delícias. Delícias de se ver, delícias de se sentir, de se saborear também, hein? Olha só. Quem lembra? Eita, eu lembro muito. Rural. É a Rural, gente. É a Rural. Olha só. Que maravilha, hein? Chegando aqui pra você ter um vislumbre, pra você que já turte rural. Olha só. Muita coisa legal, hein? Bacana. Ó, tinha algumas... Alguns carros desse daí, que faziam abastecimento de gelo. É, levava gelo para os quiosques na Praia do Morro. Isso daí eu tô falando... Em 89. É isso aí. Quem lembra, hein? Quem lembra aí? De carro rural, levando gelo pra abastecer os quiosques. Olha que bacana. Esse daqui, gente. Esse daqui, gente. É uma relente, hein? Ei, pluma! Bonito, hein? Carro rebaixado, bonitinho, né? Ele é assim. Toda achatadinho. Top, hein? Nossa, me amarra em carro assim. Gente, muito bacana. Ó, origem de Rio das Outras, Rio de Janeiro. Ano de fabricação. Gente, 1958, hein? 1958, Pebrolé, Brasil. Olha que bonito. Lindo, hein? Vamos dar uma olhada aqui nessa lateral. Olha, gente. Que coisa bacana. Olha ali. Eita, você lembra? Alguém aí já andou numa dessas, gente? Vamos lá, hein? Tô falando de um carro aí fabricado em 1958. Top. Aqui não dá pra ver porque tá dando um reflexo aí. Meu. Eita, a Ford. F350. Olha só. Que bacana. Nossa, isso é lindo demais. Gente, eu me amarro, hein? Eu me amarro nisso. Tô falando isso só porque eu tô aqui filmando e passando emoção, não. É porque a emoção realmente está aflorada no meu coração. Olha o interior. Que coisa magnífica aqui. E aí, não perca tempo não, galera. Vai chegando e deixando já o seu like, seu comentário. Verifica se não é inscrito, se inscreva. Se inscreva no canal. E aí, não perca tempo não. E aí, eu também. É isso aí. E aí, não perca tempo. É isso aí. E aí, eu por favor, né? Uma Del Rey Do meu lado Eu ainda criança Eu ficava louco Eu falava Ah, quando eu crescer Eu quero ter uma Del Rey Olha Ano de fabricação 1990 Top de linha, hein? Gente, que exposição Magnífica essa aqui No Guaracento de eventos No bairro Itapê-Puçu Só carro top E aí Os fãs da Combosa É a Kombi, gente Vou logo falando aqui As especificações Pra você ter uma notícia 74 Corujinha 74 Essa corujinha aqui, olha Falou que tem rodas originais E reforma Documentação ok Ó Já vou até colocando aqui, ó Pra você entrar em contato Tá vendendo aí, ó 45 mil É, é 45 mil 1974 É isso aí, gente Combi corujinha Ó Pra você que quer Curtir uma Kombi Em alto estilo Ah, gente Eu me amarro nisso aí, tá E a corujinha Ela tem essa característica aqui De ter justamente Essa divisão No vidro da frente Divisão do vidro da frente A porta aí Olha, em duas folhas Que ela abre Ela não corre Ela abre A porta As rodas aí Olha que rodão, hein Que rodão É uma Kombi Em alto estilo E agora Isso daqui E agora, hein Vai falando aí Eu não sei o nome, tá, gente Já vou logo avisando Eu não sei Mas, ó Conquistou meu coração, hein Conquistou meu coração Uma volta disso aqui Vai tirar uma onda, hein Vai tirar um charme aí, hein Olha que bacana Que coisa linda Gente Fantástico, tá Fantástico Deixando aqui de frente Pra você ter uma visão Ó Ano Ano 1984 O nome É lindo É lindo demais, hein Como o garotinho aqui Olha lá Tava falando Parece um carro de corrida Olha só A dinâmica aí Lindo, hein Vamos lá Vamos passear Vamos andar, gente Olha aqui Que bacana, hein Olha só Esse Ford Chevrolet aí, olha Fabricação aí Em 1952 Em 1952 Lindo E Deluxe Vamos chegar primeiro aqui No painel Gente É um luxo, tá E ó Tudo top de linha Tudo top de linha Aqui você não tá encontrando coisas Meia boca não, tá Aqui o negócio É alto padrão Imagina uma viagem Num carro desse aqui Olha que bacana, hein Bom demais, hein Agora, olha só Outro aqui É isso aqui É isso aqui Isso é só A carroceria 48 Galera 48 Tá O modelo aí Em restauração, tá Tá em restauração Dá pra você ter Um Um vislumbre De tudo isso aqui Olha que bacana, hein Que bacana É bom pegar isso aqui Ó Modelo em restauração Que as pessoas acham que já pega tudo assim Né Mais montadinho Mas não, olha Muito bacana Muito legal E o movimento aqui No centro No centro não, gente No Guará Centro de evento Esse movimento aqui Tá intenso Muito bacana E esse caminhãozão aqui Olha que roda Parece uma potência, hein Mas é uma potência, gente Marca internacional Fabricação 1935 É Fabricação 1935 Pra uma máquina Dessa aqui Olha aqui Não dá pra ver não Tá espelhando Olha o motorzão Eita Coisa boa Galera Ó Pra você que curte uma Dodge Olha uma Dodge Aqui Uma Dodge 1948 1948, hein 1948 Essa Dodge Olha aqui Top Isso daqui É show, hein Aqui não dá Porque tá espelhando Olha lá Galera Top, hein Tô mostrando aqui De uma maneira Mais rápida Pra você Pra ter um vislumbre Melhor Do que tem Aqui Realmente São muitos modelos Olha que bacana, hein Chevrolet Skyline Sedan 1952 Americano Bacana, gente Muito top, tá Eita Ford Consul 1952 Inglaterra Lindo, hein Esse daqui Você tá falando De um Piat É, galera 1948 1948 Model 1400 Gente, não foi Simplesmente um luxo Continua sendo um luxo Esses carros, tá Vou repetindo aí Vocês tão vendo aí Carros bem antigos Mas são carros Que são valiosíssimos Valiosíssimos Vamos dar uma voltinha Mais A intenção aqui É justamente Explorar um pouco aí O ambiente Muito top, tá Olha a quantidade aí De veículos Em exposição Carros antigos Aqui no Guaracento De eventos Neste domingão Lindo, hein E o Passat O Passat É Passat É, gente Já andei muito De Passat, hein Já andei muito De Passat Embora não seja Eu antigo Mas já andei Muito de Passat Vou aqui pegar De frente Tanto A Brasília Não Tanto Fusca Quanto O Passat Ali outro Fusca Muito bacana Esse amarelinho Aqui Olha que lindo Olha que bacana Os fãs, gente Vai deixando o like Da galera Olha só Que bacana Olha só Que legal Os adesivos Tudo isso dá Um charme Um show Olha o motor, hein Esse motor Aqui tá modificado Tá top, hein Tá top O botão Imagina um ronco Desse motor, hein E aqui Bem representado Ainda bem, gente Guarapari Tá tendo aí Essa Variedade De eventos Que você acompanha Aqui no canal Guarapari Virtual Comodoro Eita, gente Sempre foi O meu sonho De consumo Comodoro, hein Esse daqui Comodoro Bisorão Do clube do Bisorão Mas o modelo Caravan, hein 1990 1990 E aí, galera O que você tá achando, hein De tudo isso aqui Tem um bonequinho Olha o Comodoro Gente, isso daqui Eu vou dizer uma coisa Pra você, hein É uma máquina, tá É uma máquina Eu não sei Quantos quatro pontos Alguma coisa Mas isso daqui É uma máquina E aí você tem aqui ao lado Também Fusca Gente, Fusca Lindo, hein Olha só Gente, quando a pessoa Ama O que tem Olha que luxo Que fica Olha o Volante Gente Em corrente Isso mesmo E uma coisa, tá É corrente Mesmo Isso aqui não é imitação, não Que bacana, hein Lindo Olha o interior Olha esse interior, hein É, um luxo É um luxo Toda essa decoração Aí Tô falando de um Fusca 66 66 E tudo isso aqui Você encontra Nessa exposição, galera Vai terminar Hoje mesmo Às duas horas Muito bacana Passando aqui agora Pra você ter um vislumbre Opa Beleza Passando aqui pra dar Esse panorama Pra você aí Curtir e saber O local excepcional Aqui no Guaracento de eventos Bairro Itapebuçu Guarapari, hein Galera E aí Gostou do vídeo? Então O conteúdo de hoje Fica por aqui Agora Eu peço pra que você Deixe aquele seu like Aquele seu comentário Verifica se de repente Você Ainda Não Deu o seu like Deixe o seu like Se inscreva no canal Claro Isso ajuda demais Compartilhe com seus amigos Colegas, vizinhos E todo mundo Pra divulgar Guarapari Aqui no canal Guarapari Virtual Tá bom? Então muito obrigado Pela tua presença E até a próxima Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí